E aí, gente, como é que vocês estão? Ó, você já sabe que eu virei fã do cassino da Netbet, né? Eu amei encontrar alguns de vocês lá na roleta brasileira, gente. E pra você me encontrar na Netbet é muito fácil também, tá? É só vocês irem lá no Google e procurar por Netbet Cassino. Fazendo isso, você já vai encontrar o link pra entrar no maior cassino do mundo, tá? É só vocês irem nesse primeiro link e já estará dentro, tá bom? Ó, e se vocês usarem meu código, que tá aparecendo aqui na tela, Vocês podem ganhar até R$25,00 usando esse código, tá bom? Ou então é só você ir pelo primeiro link aqui da descrição, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá, vamos lá. Espero encontrar vocês lá, hein? Tô de olho. Você está assistindo a vida de Julinha. Julinha! Ah, vem, rainha. Mãinha, bora pra praia hoje? Ai não, Julinha. A gente já foi pra praia semana passada e você tá querendo ir hoje de novo? Eu, hein? É, mãe. É tão bom ir pra praia. Minha filha, haja bolso pra tá todo final de semana saindo. Cê tá louca, hein? Ai, ai, meu dinheiro é sagrado, viu? Ah, filha, maninha. Mas eu nem queria ir pra praia pra gastar dinheiro. Eu só queria nadar mesmo no mar. Então deixa eu ir sozinha, mãe. Poxa, pior ainda. Do jeito que essas praias estão tudo agitadas, cê não vai não. Sozinha, Deus o livre. Ai, ai. Não tô louca de deixar vocês só? Ah, vi! O que foi, hein, Julinha? Mãinha que nunca deixa eu ir pra praia. Ah, tá. Tenti. Que ódio! Eu queria ir tanto na praia. Eu tive uma ideia! Letícia, você pode me ajudar? Olha, cê não vem com suas ideias pra cá, não, viu? Do jeito que você é maluca. Eu, hein? Você me mete em casa e rascada, Julinha. Deu me livre. Não, Letícia. Essa ideia vai ser boa. Tanto pra mim, quanto pra você. Então conte, vá. Por que você não fala pra mamãe que a gente vai sair nós duas? E aí, você vai pra casa dos seus machos e eu vou pra minha praia. Só que assim, a mamãe, ela não vai desconfiar. Porque quando eu ando com você, ela pensa que você não vai aprontar, né? E nem eu. Julinha! Julinha! Como cê interigite assim, hein? Ai! Mãe, eu vou sair com a Julinha, tá? Mas que milagre é esse? Vocês duas saímos juntas? Não, mãe! Eu e a Letícia tá bem unida agora, né, irmã? Pois é, mãe. A gente tá se amando tanto, né, Julinha, esses últimos dias? Sem não, hein? Ó, tá? Vocês saiam, mas voltem cedo, tá? Voltem cedo! Filme! A gente não vai demorar não, tá? Vamos voltar cedo. Tchau! Não acredito que eu vim pra praia! Eu amo a praia! Meu Deus! O que é isso? Ai, será que é venenoso? Deve ser, né? Eu não vou nem tocar nisso aí, Deus o livre! Meu Deus! Essa praia tem várias pedras, né? Eu gostei dessa praia! Tchau, 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 tchau! O que é aquilo? Macho! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! De quem será esse anel? Ele é tão bonitinho! Ai, ai! Ele brilha, né? Vou pegar pra mim! Eu acho que não é de ninguém, né? Tava aqui do nada! Esse anel é tão bonitinho! Esse anel me transformou em uma sereia! Ai! Eu sempre quis ser uma sereia! Então já que eu tenho uma cauda, eu vou nadar, né? Mas tipo assim, meu lindo, o que é que você faz da vida e tal, entendeu? Então, molecona, eu faço uns trampos aí diferenciados, né? Trampos diferenciados? O que é isso? É, pô! Eu faço uns assaltos por aí, alguns bancos, essas coisas, tá ligado? Ai, gente, não é possível! Cara, eu tenho um dedo muito podre, né? Que eu só arrumo um mastro louco assim! Caralho! Oi, gente! Você tá de comédia com a minha cara, é? Ai, não, menino! Esquece o que eu falei, hein? Esquece o caralho! Você não sabia com quem você tá mexendo, sua porra! Calma, calma, calma! Eu não quis te ofender, entendeu? Tipo assim, não foi isso que você ouviu! Não quis me ofender? Ah, pois você vai ver agora! Oh, Chank! Eu só queria mostrar meu revólver pra você! Você não quer me conhecer? Aqui, ó! Mas, gente! Ai, se eu for para aí pra pensar aqui, hein? Essa história da Letícia com a Julinha tá tudo junto assim, desse jeito, as duas querendo sair. Ai, sendo que ali parece que são cão e gato. Sei não, hein? Algo de estranho tem aí. Mas, se bem que a Julinha de manhã tava falando que queria ir pra praia, né? Será que essas duas tão aprontando, hein? Eu tenho certeza que essas duas tão aprontando! Porque elas não são de sair juntas! Gente, eu não tô acreditando! É isso! Ai! Foi tão bom ser sereia! Ai, por hoje já tá bom, né? Porque, senão, minha mãe vai me matar. E a Letícia também, que eu tenho que voltar cedo. Mas, como é que eu vou ter minhas pernas de volta? Peraí! Se pra eu ter a cauda, eu tenho que colocar o anel pra tirar... É só tirar o anel, né? Deu certo! Minhas pernas estão de volta! Julinha! Vamos embora! Já fica muito tempo aí! Oxi! E que pressa foi essa que você chegou a essa hora aqui? Pensei que você ia demorar mais lá na casa dos seus machos. Minha filha! Eu quase fui sequestrada na estante! Vocês são os machos loucos, né? Eu sabia que vocês estavam aprontando, né? Suas bonitinhas! Mãe! Como você descobriu que a gente tava aqui? Eu tô ficando a velha, não burra, tá? Se prepara vocês duas! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!